Ô meu irmão, gordinho, cara meu irmão, valeu, tu é show cara, parabéns aí pelas palavras meu irmão, vou fazer sim o possível pra que esse caso aconteça, vamos conversar bastante aqui, essa semana tá um pouco corrida que estamos nos 2x1 aqui mas se Deus quiser vai dar tudo certo e logo logo eu te dou uma resposta aí, se Deus quiser vai ser favorável esse grande encontro e sou fã do teu cavalo, eu tinha um cavalo igual, o nome era Marreta, ele era Pente Rossi também me deu muitas alegrias, depois eu te mostro uns vídeos dele aí quando a gente puder, um abraço meu irmão, fica com Deus se Deus quiser vai dar tudo certo, tudo no tempo dele, valeu Ô Cristian Bell meu irmão, eu respondi o gordinho sim, tenho respeito a ele, como todos os participantes beleza, sou fã do cavalo dele, tinha um cavalo até com nome igual, mesma mancha, tudo e agora quem tá faltando me responder é você cara, tá faltando a você, é responder a Beterraba meu irmão e aí, tu vai ou não vai? A aposta ganha, trouxe ela pro nosso time, ela foi lá no x1, os ganhadores da aposta ganha deram o microfone a ela ela meteu o verbo lá pra você e depois você não falou mais nada vai ter o carro com o Beterraba em Serrinha ou não vai Cristian Bell? responda aí, você tá focando muito no carro dos outros, esquecendo o seu meu irmãozinho cadê meu brother? cadê o barril dobrado? chegou em você né? você chegou em você valeu irmão, tô aguardando viu? show! 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 O que é isso?